A Anvisa aprovou a inclusão da dose de reforço da vacina da Pfizer para maiores de 18 anos, pelo menos seis meses após a imunização completa. No caso da vacina da Pfizer, a imunização completa acontece com duas doses, com um intervalo maior ou igual a 21 dias após a primeira. E o governo federal também destinou mais R$ 1,4 bilhão para a compra de vacinas. Com o recurso, será possível adquirir mais 100 milhões de doses.